Quem não tinha pegado o primeiro vídeo aula, nós vamos estar recortando essa peça aqui, igual a gente fez em outra. Vou estar te mostrando uma base aqui, essa aqui nós vamos ter que mexer, e essa outra aqui que nós fizemos o trabalho nela. A diferença, a largura da boca, a estrutura da peça, vai estar criando uma estrutura diferenciada na peça. Vou estar te mostrando aqui a diferença de uma para a outra, depois nós vamos estar começando a fazer o trabalho nessa daqui. Você vê que é uma calça que ela está de sacada, ela não tem corte, né? Se você usar uma peça dessa daqui, olha o tanto que ela está larga, está vendo? Está quadrada. A pessoa usa uma peça dessa aqui, se ela for feia, ela já vai ficar mais feia que ela é. Se ela for bonita, ela vai ficar mal vestida. Porque a boca vai enrubar o sapato, vai ficar uma coisa... E essa aqui é o corte que nós trabalhamos nela, olha. A pessoa acha que não tem diferença. A diferença é em toda ela, está vendo aqui, olha. Ela já desce mais acentuada, né? Nós não vamos trabalhar um corte muito slim, tá? É um corte para a pessoa mais tradicional. Aqui tem calça social, se você trabalha com ela muito slim, né? Ela não vai descer no sapato até embaixo. Tem cliente que gosta que a calça desce até embaixo no sapato, tá? Quando você for fazer a medição do cliente, você vai chegar para ele e vai perguntar ao bolso dele, ó. Tem dois estilos de barra, né? Tem aquela mais skinny. Se você quiser ela mais fina, ela não vai descer no seu sapato, tá? E ela vai ficar em cima e ela vai ficar enrugada. Então, você observa bastante isso. É o tamanho do sapato, tem pessoa que tem uns homens que tem uns pezão grande demais. Se você afunila a calça demais, ela vai ficar horrível, né? O tamanho da pessoa, a estrutura de corpo, né? Quando a pessoa é muito magrinha, alta, a calça fica bem bacana, ela é bem skinny, né? Vou botar dando só a conferir do tamanho. Vamos subir um pouquinho dessa barra também. E vamos botar fazer o mesmo trabalho que a gente fez. Olha aqui, ó. Você está vendo isso aqui? Ó. Aqui nós vamos estar fazendo um trabalho diferente dessa peça. Tá? Você também pode trabalhar com esse lado da peça. Tá bom? Ah, Paulo, eu mexi lá nas pernas e sobrou esse detalhe aqui, ó. Você já vê aqui, ó. É um tecido que é para pessoa bunduda, né? Muitas vezes você tem que parar para analisar a peça aqui, ó. Isso aqui tudo é sobra, ó. Tá vendo? Ainda vamos estar tirando esse aqui, porque a gente fez esse aqui, tá certinho. Nós trabalhando naquela calça preta para o lado de dentro. Entre perna, né? Pode dar uma olhada lá no site. Tá em cima ou tá embaixo. Um desse vídeo e do outro. Aqui essa entre perna eu não vou mexer. Ainda vamos estar mexendo no acabamento da lateral. Essa parte do coso aqui de cima eu vou abrir ela para me ter espaço. Então, eu vou abrir ela para o lado de dentro. Eu vou procurar o ponto cadeia dela, ponto corrente E vou abrir toda a lateral dessa peça E do outro lado aqui eu vou fazer o mesmo trabalho E do outro lado aqui eu vou fazer o mesmo trabalho Se a calça é muito grande Você já tem que calcular que você vai mexer entre perna, lateral E está desse jeito aqui que eu estou te mostrando Quando a peça é gigantesca Eu vou estar mostrando semana que vem Como a gente vai diminuir quais seis números de uma peça É muito enjoado esse trabalho Mas dá certo Um rapaz aí que Que vende roupa dos Estados Unidos Daqueles brechó americanos Danadinho rapaz Viu os cursos Está pegando as roupas lá No galpão que ele tem Que ele vende essas roupas As roupas americanas Daquelas roupas bacanas Tomy, Ralph Lauren Mas que vem dos Estados Unidos Mas que não tem um corte Não tem um acabamento Aqui você vê A estrutura Aqui eu já desmontei ela Aqui Eu já vejo aqui Que eu posso trabalhar na estrutura dela Também na lateral Olha lá Para você ver Sempre quando eu ensino a pessoa Cortar um modelar de peça Você vê que a estrutura da peça É mais na parte traseira da peça Não é não galera Agora nós vamos estar indo para o ferro E vamos estar fazendo esse acabamento Olha lá Você vê Está vendo Toda a estrutura de De tamanho da peça Ela é invocada Tá Na parte de trás da peça Uma dica aí Tá Uma pessoa Entrou um comentário lá O ferro industrial Você vai trabalhar com o ferro industrial Mas você sempre vai botar um filtro de linha Tá Senão você vai queimar o termostato do seu ferro Você sempre vai estar mandando ele Para a oficina Porque ele dá uma interferência no termostato A energia que chega ao ferro O ferro tem que se limpar E esse filtro de linha Né Ele faz o seu ferro Não ficar dando aqui esse tic tac Fica dando tic tac É por causa do filtro de linha Muitas vezes sua rede De energia Ela não Ela é oscilosa Né E é sempre bom você Eu tenho um tutorial lá Mostrando no meu site Tá Como você manter o seu ferro limpo Tá E você Ficar até anos Sem mandar ele Para a revisão Bom Aqui eu estou pegando as duas partes Só de trás Tá Estou juntando ela Olha lá Para você ver Toda o destino dessa peça aqui Está na parte traseira Então eu vou começar a fazer o trabalho aqui Né Já vou saber quanto que eu quero Largura de boca Vou fazer isso aqui Vou frisar ela Né Vou subindo lá para o quadril Né Eu posso tirar tudinho Né Não precisa ter dedo A parte você tem mais paciência Olha lá Enquanto chegar lá em cima do quadril Você tem que morrer lá Na onde que a costura Começou Porque você não vai tirar nem um centímetro a mais lá em cima Olha Olha aqui Pessoa sem bunda Né Está igual eu Esticulado Não tem bunda Então nós vamos tirar esse defeito da calça Aqui Entendeu Esse aqui pode arrancar tudinho Olha lá Isso aqui é tudo excesso É calça para a gente pundu Né Estilo diferente de corte Então vamos estar arrancando tudo isso aqui Pai de trás com ferida Entendida A parte da frente parece que está bem skinny Bem bacana Agora eu vou conferir aqui Se a parte de dentro precisa mexer em algum elemento Nada Tiramos todo o excesso na parte de trás A boca já vai ficar da largura que eu quero Não muito skinny Com 21,5 Né não E agora nós vamos Para a máquina Né Quando eu trabalho lá E os alfaiates As alfaiatas do Brasil Cadê eles Eu quando comecei a trabalhar com alfaiataria Eu falei com alfaiate Né Que eu ia montar uma plataforma E faria essa profissão Né Ele ir para frente O que acontece As alfaiatarias Elas parece que está acabando Rapaz Né As alfaiatarias Elas estão acabando E não pode E não pode Vou estar utilizando a linha ponto 50 Né Mais resistente Por cima e por baixo Aqui eu estou vendo um comentário aqui De um rapaz Futuramente eu vou estar editando esses vídeos Botando Essas pessoas que escrevem esse comercial Né Mas futuramente O que acontece Ele fala assim Que trabalha numa facção E Não tinha O grau de resposta dele Ele falou Pô Eu não sabia que era tão Que tinha tantas coisas a mais Para a gente aprender Né O cara está trabalhando Na facção Ele é que trabalha Na facção E fabricava As peças E ganhava Quais centavos por peça Para entregar as peças Pronto Que que é isso Rapaz Eu acho que Muitas vezes Essas pessoas Muitas vezes Elas não respeitam as famílias Que trabalham para eles Nessas empresas Né Eu acho bom você ter entrado Aí no canal E você aprender A fazer os trens Você pode fazer suas peças Pode vender online Né Se você estiver vendo Esse vídeo aí É Deixa eu ver o nome dele Aqui Depois eu vou estar Botando o nome dele Embaixo Né Ele vai estar lá Ele vai estar vendendo O produtinho dele Capelo Né Ele falou que vai começar A fabricar as peças Ele está certinho E outra coisa Acreditar na sua marca Na sua regra Bota Vai lá Né Se você não sabe mexer No colidão Pede um especialista Para criar um logo Marca Para você Tá Ou na internet também Você entra no site Do logo marca Lá você paga Você vai ter sua logo marca Tá Muitos sites aí Trabalham Com logo marcas Aqui Eu já estou conectando A lateral Da calça Com a parte traseira Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. das máquinas, as pessoas muitas vezes precisam só de uma chave ali campeão, pra ele ingressar na vida o povo lá na casa dele direto só compra os pastores o povo só compra a calça dele bem feitinha as calças, bem acabadinha e outra coisa né galera é muito importante esses treinos na sociedade sociedade quitaneira a base da quitanda então eu fixei os dois lados agora eu vou pro ferro né pra fazer um acabamento diferente essa peça você vê tudo que tem um processo né tem processo que é melhor, tem processo que é mais complicado um pouquinho, mas dá tudo certo no final o que você vê aqui, a peça quando eu mexo nela eu só faço a dobra e a vira com o lado então eu vou pro ferro né 23 minutos então eu vou pro ferro né eu vou pro ferro né então eu vou pro ferro né eu vou pro ferro né eu tô trabalhando com o frisamento da peça ó tá vendo muito importante isso no final da sua costura você fazer isso aqui ó tá vendo a peça ela frisa então ela ela não fica virando a costura de um lado pro outro é galera tiramos aquele papo aqui da lateral ó tá vendo tem eu vou pro ferro poder eu vou pro ferro né porcambar as seže Aí é só você fazer o comprimento da peça Do jeito que você marcou Dar uma passadinha top nela depois Pra dar uma valorizada mais do seu produto Você vê que o finalzinho aqui Eu sempre Eu deixo a barra da calça Sempre pra fazer por último Que eu vou conferir as pernas Vê se elas são da mesma largura Eu vou estar firmando o comprimento aqui que eu quero dessa peça né Depois quando eu for passar na máquina Ficar tudo legal Certinho galera Um abraço, até a próxima Se torna um bom alfaiate Tá bom? E deixa o povo bonito na fita aí Andando bonito de Goiânia Que eu acho que o povo de BH ainda tá andando mais bonito que o povo de Goiânia Em questão de moda O povo de BH Eu estive lá em BH Ô povo bonita na de BH Que eu acho que o povo de Goiânia 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 Eu acho que o povo de Goiânia